Olá torcedor leonino, já se inscreva no canal Notícias do Sporting de Portugal e ative o sino das notificações para não perder as últimas notícias do Sporting de Portugal em primeira mão. Segundo notícia do diário desportivo italiano Gazeta Dello Sport, avança que o médio japonês do Sporting é um nome em conta nos bincos celestis para reforçar o setor intermediário do plantel a quando da reabertura do mercado de transferências, em janeiro. Aproveita e já deixe seu like nesse vídeo para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo esportinguista. Obrigado! No entanto, conforme este jornal declara, os reforços desejados pelo técnico Morizio Sarri dependem do valor obtido numa potencial venda do médio espanhol Luiz Alberto, de 30 anos, um dos atletas com cotação mais alta no plantel romano. As boas exibições de Morita pela seleção japonesa, no Mundial 2022 286 minutos divididos por três jogos, terão despertado ainda maior interesse por parte do conjunto da capital italiana, que estima poder contratar o nipônico, ligado aos leões até 2026, por um montante na ordem dos 10 milhões de euros. Morita saiu do Mundial como o leão mais apelativo para o mercado internacional. Com três titularidades e 286 minutos somados, o japonês destacou-se na vitória frente à Espanha e ainda no jogo que ditaria a eliminação, nos penaltis, nos oitavos de final, contra a Proácia. E aí torcedor leonino, na sua opinião Morita deve ou não permanecer em Alvalade? Coloque sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Sporting Clube de Portugal. Já já eu trago para você mais uma notícia do esporte. Não deixe de se inscrever no canal Notícias do Sporting de Portugal e ative o sino das notificações para não perder as últimas notícias do Sporting em primeira mão.